Primeiro, eu queria trazer o que seria auditoria, quando a gente fala de modo geral e também aqui trazendo a questão da literatura. O que é a própria literatura que rege uma auditoria independente? O que ele traz? Ele coloca que o objetivo do auditor é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado no caso de uma auditoria independente completa, onde ele emite uma opinião através da avaliação de todos os aspectos relevantes que foram considerados na preparação das demonstrações contábeis em conformidade com a estrutura de relatório que se aplica naquele determinado país. No nosso caso, as empresas brasileiras são obrigadas a adotar os princípios, as práticas contábeis adotadas no Brasil e para as empresas de capital aberto, os supermercadistas que têm essa pretensão, ele também tem que adotar e estar incomplaz com as normas contábeis internacionais. Esse é o grande conceito que tem, o que significa uma auditoria. Em relação aos tipos de auditoria, para a gente ser mais abrangente, aquela que a gente está explorando bastante aqui é a auditoria das demonstrações contábeis com missão de opinião, onde realmente o auditor ele opina, ele forma uma opinião para avaliar se as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes causadas por fraude ou erro. Esse é o principal produto que traz um bom nível de asseguração para uma demonstração financeira, que é o que as companhias estão obrigadas a realizar quando atingem os gatilhos dos 300 milhões de reais de faturamento anual. Então, resumidamente, para facilitar, a auditoria das demonstrações contábeis com missão de opinião seria uma auditoria anual completa, uma revisão limitada, que também tem uma importância grande, mas ela não traz ainda todo o nível de conforto, o nível de asseguração que uma auditoria completa traz. A aplicação de procedimentos previamente acordados, quando tem a necessidade de se avaliar alguma transação específica dentro da companhia e também a certificação dos controles internos quando assim for necessário, principalmente quando tem uma mudança de gestão ou até mesmo para garantir e reduzir ao máximo o custo operacional em determinadas transações. Legenda Adriana Zanotto